Nossa história Se não me quiser eu viraria folha Quando não dá certo não existe outra escolha Além de se mandar e não se apaixonar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Esse lance vai dar em página virada Se é pra ser assim de você eu não quero mais nada Faço tudo que você quiser se merecer E brigo pelo que der e vier Mas vai depender da sua disposição por mim Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Nossa história pode acabar aqui Que eu não vou chorar nem me desesperar Se não me quiser eu virarei a folha Quando não dá certo não existe outra escolha Além de se mandar e não se apaixonar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Esse lance vai dar em página virada Se é pra ser assim de você Eu não quero mais nada Faz tudo o que você quiser Se merecer e brinco pelo que der e vier Mas vai depender da sua disposição por mim Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar Pois eu não quero fazer valer Se você não está disposto a me querer E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar Não sou do tipo que não tenta variar E eu não vou te segurar 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 E aí